Estava normal. No Cruzeiro eu disputei até o final do ano brasileiro, na minha última partida. Pude ser artilheiro do Cruzeiro no ano, jogador que fez mais gols. E no Santos eu tinha um problema jurídico que já foi resolvido, entramos em um acordo que não vai ter mais problema. Então agora minha carreira só tem a seguir aqui no VETS, independente para onde eu for. Com certeza, no Internacional eu tive lesões que me atrapalharam. No Santos eu tive um problema de pubs, que é uma lesão complicada e eu estava jogando com esse problema e não sabia. E quando eu descobri, tive que ficar três meses parado e isso me atrapalhou no ano. Perdi quase toda a temporada no Santos. E no Cruzeiro eu consegui fazer uma boa arrancada, uma melhor pré-temporada que é importante para o jogador. E isso me ajudou bastante, consegui fazer um ano melhor, consegui ser artilheiro do Cruzeiro. E hoje eu estou muito melhor fisicamente, tenho feito trabalhos fora quando eu estava parado, antes de vir para o VETS, que me ajudaram muito. Então hoje eu estou muito bem fisicamente para poder aguentar um bom ano e fazer uma boa temporada. Ser titular, acho que qualquer jogador que está no grupo quer e para mim não é diferente. Espero sim poder ajudar, porque ficar no banco acho que nenhum jogador gosta, quer sempre estar dentro de campo ajudando. Mas eu sou um jogador de grupo, que quero ajudar o treinador e isso é importante. Acho que a decisão dele eu vou ter que acatar, mas eu vou trabalhar no meu dia a dia para poder se firmar como titular. Sim, sim, o Juan entende muito. É um grande fã de jogador, que sabe como é que vive o jogador dentro de campo e isso é importante. Então tem falado comigo para eu ter calma sempre, que na hora certa eu vou jogar e isso é importante. Acho que o jogador ter esse contato com o treinador, então tem me ajudado bastante. Ele me pede para eu ficar na frente, acho que ele tem me passado taticamente o que o time faz, então isso é importante para mim não ficar só lá na frente também, tenho que ajudar a equipe defensivamente. Então acho que essa parte tem me passado bastante.